Já pensou em trabalhar com restauração e customização de veículos? Tipo esses programas do Discovery, do History. Saiba que esse mercado está crescendo muito no mundo todo. E está carente de mão de obra especializada. Todas as oficinas do ramo estão contratando porque não estão dando conta da demanda. E não só no Brasil. Várias oficinas dos Estados Unidos e da Europa estão buscando profissionais capacitados de outros lugares. E a remuneração está melhorando ano a ano nesse setor. Ficou interessado? Eu posso te ajudar. Estamos com uma baita promoção de Black November para o meu curso online Funilaria Artesanal Fundamental. Aprenda técnicas de modelagem de chapa, desenvolvimento de gabaritos, fabricação e adaptação de ferramentas, soldas MIGMAG e TIG com maçarico, rebatimento, acabamento, unidades de medida, criação de moldes, usando apenas ferramentas simples e muito comuns em qualquer oficina. Tudo isso pelo melhor custo-benefício do Brasil. Até o dia 30 de novembro vai custar só R$12,64,55. É só usar o cupom 25MENOS na hora de finalizar a compra. Mas é só esse mês. E ainda você vai receber de brinde na sua casa uma camiseta igual a essa, exclusiva do curso. E aí, bora se especializar? Pensa que você vai investir na sua carreira menos que um pastel por dia. Mas essa condição é só até o dia 30 de novembro. Aproveita!